Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, né, foi liberado um mini passe de batalha aí do evento com Avatar, certo? Como já era esperado, eu já tinha comentado aqui com vocês. E tem sim a versão gratuita dele também, né, não tinha sido vazado direito os itens. Eu tava com medo de ser somente o passe premium, mas tem, né, a versão gratuita para quem não quiser gastar, né, ainda pode conseguir alguns itens de graça na conta. Mas o passe pago, né, você paga ali um preço de mil V-Bucks, você consegue alguns itens do conjunto aí do próprio Aang, né, com uma skin dele sendo a última recompensa. Ou seja, vale muito a pena se você gosta da skin. É uma coisa que eu sempre falo, afinal, né, uma skin do Aang, ela vai custar mais de mil V-Bucks na loja. E essa é uma parada importante, não vai ser uma skin exclusiva desse passe, tá? Ela vai chegar futuramente na loja de itens também, para você poder comprar, né, quem não participar desse evento ou não puder comprar agora esse passe premium. Então eu acho que o preço dela vai ser maior que mil V-Bucks, tenho certeza disso. Então se você curtiu a skin do Aang, vale muito a pena mesmo, né, você estar comprando esse passe premium. E claro, para você pegar as recompensas, você tem que fazer as missões. Já foi liberado o conjunto de desafios Chakra da Água, que completando, né, você consegue pontos, vou dizer assim. Aí o que acontece? Com esses pontos, você libera as recompensas, bem simples. E além disso, vocês podem ver ali em cima, que concluindo algumas tarefas 4 do Chakra da Água, você libera o Chakra da Água, certo? Você abre um dos chakras. E desbloqueando, né, abrindo 6 chakras, você consegue Asa Delta do Apa, né, como dá para ver ali em cima. Então digamos que essa é uma recompensa que você vai liberar mais para frente, né, afinal os outros chakras ainda não foram liberados, beleza? Mas enfim, né, está aí só um resumo desse evento, que acho que todo mundo já sabia como é que ia funcionar. É muito parecido com outros que já tiveram no passado do jogo, né, mas enfim, né, só comentando de novo. A skin do Aang não é exclusiva desse passe premium. Ela pode chegar, né, no futuro na loja. Já foi liberado também, né, outros personagens de Avatar, como dá para ver na tela. Aí o pacote pelos preços de 2 mil V-Bucks, tem também um pacotão com desconto. E se você quiser comprar qualquer item, ajudando aqui o canal, galera, utilizando a tag Vagabito de verdade, ia dar uma força tremenda aqui para o conteúdo. Eu sei que muita gente pode acabar comprando os itens do Avatar e ajudar muito aí a agradecer de coração a todo mundo, beleza? E outra coisa, claro, que chegou foram os novos poderes de dominação dos elementos. A dominação de água já tinha chegado, mas chegou também dominação de terra, de fogo e de ar. E isso é uma parada que eu estava bem empolgado e Epic Games fez isso acontecer, porque são poderes bem diferenciados que, digamos, que deixam a gameplay bem divertida, tá ligado? Aqui está uma breve descrição, né, de cada um dos itens. Dominação de terra. Manipule amontoados de terra para arremessar contra os inimigos ou criar barreiras defensivas. Então você pode usar tanto para atacar como para defender. Dominação de fogo. Produz chamas que podem ser lançadas em arcos de fogo nos inimigos. Ou golpear de cima, provocando uma explosão devastadora. Esse aqui serve mais para atacar. E dominação de ar. Potencialize sua mobilidade usando o ar ao seu redor. Use a roda de ar para percorrer grandes distâncias. Ou o pulo de ar para lançar você e pessoas próximas ao ar. Muito legal, né? A gente pode perceber que, tipo, o dominação de água, que não está aqui, mas já foi lançado, né? Ele serve mais para você recuperar a vida, né? Você pode sim causar dano, mas o intuito maior é recuperar a vida ali na água e tudo mais. Mobilidade. Dominação de ar também tem um foco maior em mobilidade, né? A dominação de terra é mais equilibrado. Dá para você atacar e se defender. E dominação de fogo mais para o ataque. Eu achei isso bem legal, essa sacada da Epic Games. Colocar, digamos que, sempre um pouco diferente do outro, né? E santuários de água, terra, fogo e ar aparecem por toda a ilha. Entre um deles e abra o recipiente de pergaminho de dominação para adquirir a técnica de dominação do elemento do santuário em questão. Você também pode pegar as técnicas no chão, em baús, entregas de suplementos ou ao capturar ilhas de saque. Então, não é necessário você ir a um santuário. Eu vi que tem muita gente caindo nos santuários para pegar poder. Claro, né? Que lá você encontra com 100% de certeza. Mas também não é muito difícil você encontrar, né? Coletando no mapa, ali no chão, em baús. Você pode acabar encontrando de qualquer maneira. Não é tão difícil assim você achar, né? E para fechar, por conta disso, eles acabaram removendo os poderes olimpianos. Certo? Então, a corrente do Hades, trovoada de Zeus e também o poder ali das asas de Ícaro não estão mais por tempo limitado. Só durante esse evento do Avatar, no dia 3 de maio, os itens vão voltar. Esse é um detalhe importante. Que o evento do Avatar não tem duas semanas de duração. São três semanas, né? 21 dias é bastante tempo. Então, você também não precisa ter pressa nem fazer as missões para pegar as recompensas. Tem bastante tempo até terminar o evento. E, claro, aproveite com esses poderes de dominação. Vai deixar a gameplay bem variada e bem divertida. Mudando agora de assunto, eu quero falar um pouco da polêmica sobre a remoção de raridades que eu tinha avisado aqui no último vídeo, né? Uma parada que eu também não gostei nem um pouco. Que não tem mais raridades dos itens. Certo? Ninguém gostou disso. E foi tanto o Alborosso aí na comunidade que a própria Epic Games já se pronunciou sobre o assunto. Pelo menos, tem uma notícia que eu achei boa. Que é o seguinte, ó. Eles comentaram que a mudança ao remover as cores dos itens na loja não vai mudar a forma como eles vão precificar os itens. Isso é uma dúvida que estava me atacando bastante. Eu até comentei no último vídeo que eu estava acreditando muito que a Epic ia ter mais liberdade de colocar o preço que quiser nas próximas skins a chegar no jogo. Então, tipo, ao invés de uma skin de 800 V-Bucks que seria incomum, a Epic ia colocar por um preço de 900, 1000 V-Bucks. Que isso não existia antes, né? Por conta das raridades, era sempre 800, ou 1200, ou 1500, ou 2000 V-Bucks, né? Com diferença, claro, nos pacotes, mas aí eu estou falando de skins separadamente. E agora não tem mais raridade. Então eu estava com esse medo de começar a ter skin de 1000 V-Bucks, skin de 950, 900, coisa desse tipo. E pelo que parece, a Epic Games comentou isso, não vai acontecer. Então o preço vai continuar sendo o mesmo, né? Então vai ter skin de 800, 1200, 1500, 2000, só que não vai ter mais a cor dela, não vai ter mais a raridade. Mas eles comentaram depois que eles só fizeram essa mudança para simplificar a aparência do Fortnite, né? Tanto na questão do vestiário, como na questão de loja, e remover, digamos que, sistemas inspirados do Battle Royale desatualizados. Só que pra mim, essa frase não fez o menor sentido, porque, sei lá, isso não foi uma simplificação. Eles pioraram, tá ligado? Existem sim outras formas de simplificar, deixar mais fácil, assim, de usar, de entender e tudo mais. Só que do jeito que foi, remover raridade, sei lá, se removesse um tipo de raridade, dois, três, até, beleza, tá ligado? A gente até poderia entender, mas remover todas as raridades, até as padrões do jogo, né? Que uma vez só tinha elas, a incomum rara, a época lendária, sei lá, né? Pra mim, realmente, não fez sentido. E a gente sabe como Epic Games é muito difícil eles voltarem atrás, assim. Vamos ver, talvez eles podem sim fazer modificações quanto a isso, mas voltar atrás, eu acho bem provável. Então, o que resta mesmo é a gente ir se acostumando. E, realmente, vamos ter que falar que a Epic Games mandou muito mal nessa decisão, né? Vamos ver o que vai acontecer aí ao decorrer dessa história. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né? Mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então, é isso, mano, Zaquele. Abraços e vemos o próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!